Fogo Morto, de José Lins do Rego, estamos na segunda parte do livro, capítulo 6, este é o sexto vídeo. Eram os mesmos. Neném e ela traziam as mesmas joias, aqueles trancelins, aqueles anéis que lhe tomavam os dedos das mãos. Lula não deixava que saíssem de casa sem as joias. Lá ficavam, no mesmo canto da igreja, ajoelhados no mesmo lugar. O negro vinha lhes trazer as almofadas de seda e o cabriolé os esperava ao lado da matriz. Voltavam, como faziam há anos depois de o carro, seguir até a frente da casa da câmara e retornar. Correndo pela rua grande da vila, com o mesmo povo a olhar para a família do Santa Fé, que não dava confiança a gente do pilar. Te lintavam as campainhas do seu carro. Era a única alegria de Dona Amélia. Tudo para ela era tristeza, humilhação, uma aprovação de Deus. Mas naqueles minutos, quando atravessava a rua grande, que via gente na janela, mulheres e homens de olhos virados para o cabriolé, que enchia aquele mundo desprezível, ela era feliz. Bem feliz mesmo. Mas quando o carro deixava a última casa da vila e entrava na estrada coberta de cajazeiras, ela via que tudo fora só um fogo de palha. Lula, sério, e neném já com aquele buço de moça de idade. Todo aquele silêncio que nem a alegria das campainhas, aquela música de festa, conseguia abafar, crescia no coração de Dona Amélia como uma mágoa que, muitas vezes, trazia lágrimas aos seus olhos. O carro passava pela porta do mestre José Amaro e Lula tirava o chapéu para ele. Aquele homem branco que viera para Santa Fé, com o pai que matara a gente em Goiânia, não agradava a senhora de Engenho. Não era que lhe tivesse feito coisa alguma, mas Dona Amélia não ia com aquele morador de Engenho que não pagava fórum, que não dava serviço, que era como se fosse dono da terra onde morava. Nunca falara a Lula. É verdade que aquele sistema viera dos tempos de seu pai. O Amaro Antigo chegara no Santa Fé com carta de parente do capitão de Goiânia. E ali ficara naquele sítio onde o filho ainda hoje morava. A carruagem atravessava as várzeas do Santa Fé. Tudo estava coberto de mato. Só um partido de cana, umas três cinquentas, com o verde escuro da cana bem criada. No mais, era tudo mataria. O tabocal, o mata-pasto, o melão de São Caetano, se enroscando pelas estacas da beira da estrada. É claro que a gente está falando de todas as ervas daninhas, vamos colocar assim. Tabocal é a mesma coisa que taquara, que é um tipo de bambu, um tipo de bambu menor assim, sabe? A taquara não cresce tanto quanto o bambu. Lembre-se, é claro, que é da taquara que vem a expressão voz de taquara rachada. Por quê? Porque com a taquara, com o bambu, você pode fazer um instrumento, uma flauta, né? Aquela flauta cheia de gominhos assim, a flauta transversal também, você pode fazer. Assim como a flauta doce, você pode fazer de taquara. E aí, é claro, se a taquara estiver rachada, o som não vai ser bom mesmo. Melão de São Caetano, eu vi no Masterchef, aprendi no Masterchef, que é uma frutinha assim, toda enrugadinha. E diz que é extremamente amargo. O pessoal usa pra achar esse tipo de... pra curar não sei o quê. Vamos colocar em comparação, né? Lembre-se que a última safra que a gente ouviu, o Santa Fé, conseguiu 50 pães. Esse sujeito, que trabalha por arrendamento, ele fez de um partido de cana, quer dizer, de um lugar ali no Engenho, mais de 200 pães, ok? Em comparação com os 50 do Engenho inteiro. Seu Lula implicara com o lavrador e, no fim da safra, o homem deixara tudo e ganhara o mundo. A fama de mesquinheis de seu Lula correra pelos quatro cantos. E, por isso, não aparecia quem lhe quisesse plantar a várzea. O velho José Paulino, quando passeava por ali e que olhava para o maçapê, coberto de grão, devia ter pena da terra parada esquecida daquele jeito. Dona Amélia, de cima de sua carruagem, enfeitada de trancelins, com os dedos duros de anéis de ouro, sentiu o abandono da terra de seu pai, como se visse um filho no desamparo. O negro macário tivera cavalos de força, do rego aberto, para dominar, para conduzi-los com o seu chicote. Os cavalos magros, que puxavam agora o cabriolet, não davam trabalho às mãos trêmulas do velho boleiro. A carruagem ia chegando. Dona Amélia via subir, no meio do mato verde, o bueiro sujo do engenho. Quer dizer, a chaminé, né? Fumaçara anos e anos. Perderam-se pelo céu azul, pelas nuvens brancas, os rolos de fumo do bagaço queimado nas fornalhas. Lá estava a casa grande e a figura do capitão Tomás tomava conta da tristeza da filha. 1850 Número que ela, desde menina, guardara como o do tempo da grandeza. Pararam o cabriolet. Desceram para a casa grande e muito triste. Naquele domingo, as recordações vieram atormentá-la. Olímpia, lá dentro, falava e se a Adriana chegara para tratar dos frangos. Ela, como ninguém, sofria pelos seus. Queria ter aquela distância que Lula guardava das coisas, aquela fé de Deus que lhe dava um mundo para ele viver. Perceba, aquela fé de Deus que lhe dava um mundo para ele viver. Ela vivia naquele mundo que pisava. Extremamente importante. A minha opinião era uma chave para a leitura do Fogo Morto. Ela vivia naquele mundo que pisava, que sentia, que amara. Neném saía para as plantas, caladas, no meio de suas flores. Só pensava na filha que sofria. No meio das flores, em suas flores. Só pensava na filha que sofria. Era outra coisa que lhe doía muito. Não tinha uma filha que chegasse para ela para abrir-se, ser... Para abrir-se, ser como criatura humana. Lembre-se, é claro, da relação da Siná com a Marta. Em Neném tudo era diferente. Era tão estranho. Tudo se fora nela com as loucuras de Lula. Já falei sobre isso, mas vamos colocar em outras palavras. Perceba, eu não sei se você se te impacta desse jeito, mas esse livro é muito árido de se ler. Acho que essa é a palavra. É um deserto. É um deserto. Você lê e lê e a tristeza e perceba. Há um sentimento de que nada muda. E como que o autor consegue isso? Ele consegue isso através dessas repetições. Era uma vida triste. A casa triste. Ela lembrava do tempo da glória. Ela sentia vergonha. E isso quando o narrador foca na Adriana, quando foca no Lula, quando focou no José Amaro. Então, cada um dos personagens a gente vê essa tristeza. E a tristeza de cada um deles tem pontos, muitos pontos de intersecções com a tristeza dos outros. Ou seja, muitos aspectos da tristeza de cada um são as mesmas dos outros. A história de se sentir injustiçado. Tanto o coronel, tanto o José Amaro se sente injustiçado pelo Lula, como o Lula se sente injustiçado por mais alguém. A história da loucura que se repete. Então, tente visualizar tudo isso como uma pintura. Tente colocar isso em termos visuais. Então, você vai caminhando, você vai caminhando, você vai vendo as mesmas pedras a todo momento. Não importa qual personagem esteja sendo focado. É claro que distingue um pouco um do outro. Uma pedra é maior, um sofrimento é um pouquinho, tem uma forma um pouquinho diferente. Mas é pedra, areia, pedra, areia. Aí você vê, tem um cactos e mais pedra e mais areia. E aí vai te dando esse peso. E como você está no meio desse deserto e você olha para todo lado, e todo lado que você olha, você olha para o coronel Lula, você olha para o José Amaro, você olha para a Sinhar, você olha para a Marta, você olha para todo lugar que você olha. Esse tipo de tristeza muito parecida uma com a outra, você pensa que é só isso que existe na Terra. Na Terra só existe deserto. Você sabe, você ouve falar que existe oásis, como José Paulino, como os grandes da Terra. Você ouve falar, mas é só de ouvir falar. Você chega ao ponto de acreditar que não há nada mais nesse mundo do que deserto. É isso que o fogo morto faz com a gente. Por isso que é tão difícil ler esse livro. Por isso que tudo é tão árido. Em Neném tudo era diferente. Era tão estranha. Tudo se fora nela com as loucuras de Lula. Veja aquele caso com o promotor, que Neném parecia ter perdido o gosto pela vida. Não reclamava nada, não mostrava o menor ressentimento. Passava dias de solidão sem querer ver ninguém. Mas depois não dava mais sinal de nenhum sofrimento. Dera para gostar do seu jardim e assim vinha fazendo. Perceba, e aí, se você tem essa imagem do deserto, aí se explica, né? Essa história do jardim, do jardim. Várias vezes a gente já ouviu isso. Existem várias repetições no livro, né? A ponto de ser mais repetição, muito, muito, em muitas partes, do que a história prosseguindo, né? E as plantas em suas mãos davam o que podiam. As roseiras se cobriam de flores, os crótons, as dálias, as jasmins. Viviam em festa com os carinhos de sua filha. No mês de maio, os altares da igreja do Pilar se cobriam com as rosas de Dona Neném e de seu Lula. O novo padre, o jovem vigário Severino, vivia se valer do jardim do Santa Fé. Mesmo assim, o povo não perdera as cismas com o engenho que tivera um senhor que judiava com os negros. A figura de seu Lula continuava, para crendice do povo, como de homem marcado pelo demônio. Viam a piedade, a cara de tristeza, a cabeça baixa do senhor do engenho, quando se levantava para a mesa da comunhão. Tudo não passava de artimanha, de solércia, de hipocrisia. Solércia é a esperteza, essa esperteza, essa má esperteza, né? Artimanha ardil. Lá dentro de seu coração estava a peçonha venenosa, o ódio contra todos os homens.